Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher pra te privar De ver o estrago que ficou De sentir o cheiro do ouro Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher pra te privar De ver o estrago que ficou De sentir o cheiro do ouro Segura na âncora e pula no mar Eu não sei lidar, eu não sei lidar Segura na âncora Vou me colocar no meu lugar Vou me recompor pra evitar Aquela fadiga de outra vez Um crime que eu não vou repetir Vou me colocar no meu lugar Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher pra evitar Aquela fadiga de outra vez Um crime que eu não vou repetir Segura na âncora e pula no mar Eu não sei lidar, eu não sei lidar Segura na âncora Segura na âncora e pula no mar Eu não sei lidar, eu não sei lidar Segura na âncora e pula no mar Eu não sei lidar, eu não sei lidar Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher pra te privar De ver o estrago que ficou De sentir o cheiro do ouro Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher pra te privar De ver o estrago que ficou De sentir o que ruins Um crime que eu não vou repetir Segura na âncora e pula no mar Eu não sei lidar, eu não sei lidar Segura na âncora e pula no mar Eu não sei lidar, eu não sei lidar Segura na âncora Eu não sei lidar 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 Eu não sei lidar